E abriu, abriu, abriu! Foi dada a partida para a grande final do GP Mega Race, Diane e Franco Samaya Largaram bem, estão todos na disputa Baby Fantastic, Granitol Lake Terremoto da Xalaco, vem correndo muito bem De John Schick aqui por fora Vai sendo superado ali Granitol Lake com Baby Fantastic A disputa está maravilhosa Deu o número 4 O pessoal vibra, grita, comemora Granit, Granit, Granitol Lake Na Dantas Ranch A Santa Maria pode comemorar